Olá, eu sou Guilherme Leite, especialista em Previdência Privada da XP Corretora de Seguros. E hoje nós vamos explorar um pouco mais sobre o produto Previdência Privada. Quais são os mitos e verdades desse investimento? Para muitas pessoas será necessário um valor adicional na aposentadoria para manter o mesmo padrão de vida. Assim, o investimento em Previdência Privada pode ser uma excelente alternativa. O importante é que você escolha Previdências que superem o CDI no tempo e que lhe protejam contra a inflação. Você é livre para realizar a portabilidade do seu plano e nem precisa entrar em contato com o seu banco. É tudo 100% online na XP. Você precisa apenas do seu extrato completo e depois esperar um processo obrigatório que leva até 15 dias úteis para a cedente liberar os recursos até a chegada na XP. As seguradoras dos bancos, assim como a seguradora XP e suas parceiras, são regulamentadas e fiscalizadas pela SUSEP, que exige um alto nível de controle de risco e solidez de todas elas e nivelam esse mercado. São basicamente três passos. O cliente tem que escolher o tipo de plano, o tipo de tributação e o tipo de fundo. Para tomar essas decisões, basta olhar se ele faz a declaração simples ou completa para escolher o tipo de plano. Quando ele fala da tributação, se ele quer investir no curto ou no longo prazo. E quando a gente escolhe o fundo, definir o perfil conservador, moderado, agressivo. Tomadas essas decisões, basta entrar no portal da XP e investir online. Existem diversos tipos de fundos de previdência. Os fundos de ações, os fundos multimercados, os fundos de crédito. Ou seja, excelentes opções para a criação de uma boa carteira de investimentos para compor o seu portfólio. A previdência privada tem diversos diferenciais e benefícios próprios. Como, por exemplo, a isenção do Come-Cotas, aquele imposto semestral que incide em alguns produtos. Você consegue portabilizar ou mudar de fundo sem o imposto de renda. Numa tabela regressiva, você pode chegar em 10% em 10 anos. No PGBL, há um incentivo fiscal na sua declaração de imposto. E você pode utilizar como um veículo de sucessão, destinando esses recursos para os seus herdeiros legais ou beneficiários. Você é livre para resgatar ou portabilizar a sua previdência. Só tem que tomar cuidado com a tabela de imposto de renda. Vou te dar um exemplo. Na tabela regressiva, se você resgatar a sua previdência no primeiro ano, você vai pagar 35% de imposto. Agora, se você esperar 10 anos, você paga 10% de imposto. Uma baita economia. Então, a gente recomenda esse investimento para o investidor de longo prazo. A previdência é um investimento para todos. Mas quanto antes você iniciar suas aplicações, melhor. Porque você vai se beneficiar de um imposto menor no tempo. Lembra que eu comentei que numa tabela regressiva, você pode chegar em 10% em 10 anos? Então, quanto antes você iniciar esse investimento, melhor para a sua aposentadoria. Na previdência aberta, você não é obrigado a contratar renda. Isso é opcional. Você tem a opção de deixar o seu dinheiro rendendo no seu investimento e ir resgatando aos poucos lá no futuro para complementar a sua aposentadoria. Esse foi mais um episódio da série Mitos e Verdades. Obrigado por ter assistido. E se você curtiu, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se no canal.